Ah, porque assim, a gente tava falando aqui na transmissão, se o tipo não ficar na aranha, o RH vai cantar, hein? E o protesto vai vir, a torcida, a torcida, madrugada, se prepara, viu? Os caras vêm pichar a aranha, ajudar a pipoca... A gente já colocou aqui na live o protesto, já passou, passamos o protesto aqui, então assim... Só o começo, porque a torcida tá esperando muito mais deles, e o resultado não tá bem. E contratação, cara, né? A gente importou um atleta lá do Nordeste, sua terra, Maceió. Trouxeram os irmãs de Maceió, Natal... Maceió, Natal, então assim, o resultado tem que vir, então assim, e o que que acontece? O que que é a diferença? Eu falei que a pressão toda tá em cima do Kevinho e do Mateuzinho. Vamos esperar esses dias. É, porque o Caninho nunca sempre tá chegando aí. A Kevin e o Mateuzinho precisam mostrar o resultado aí, né? Hein, José? É isso. Estamos esperando muito mais deles, né? E não perder dinheiro também, né? É isso. Pelo amor de Deus, né? A gente continua apostando, torcendo, mas chega uma hora que a torcida não vai aguentar mais. A gente vai cobrar e vai ser pisado. Agora, falando um pouquinho... A Xilena vai cantar, viu? A Xilena vai cantar. Vai cantar. Agora falando um pouquinho, voltando a falar um pouquinho da Arena. Há quanto tempo, Zezão, você joga futebol aí? Eu jogo uns quatro anos. E lá? Dois meses. Vai aprender quando? Quando Deus quiser. O homem aprendeu o Shark primeiro. E quem tem o Shark aqui, só o pai tem? Você tem Shark? Não. Você não tem nada, né? Mas eu vou falar. Você não tem nada? Ei, não. Você tem o quê? Não, não. Tanto é que eu mudei, pô. Eu saí das quadras e agora eu tô aqui em cima. Não jogo mais. O quilo é um caso raro. O cara aprendeu a dar Shark antes de aprender a jogar. Primeiro que tudo. Mas o importante mesmo é estar entre os amigos. A gente fez umas amizades daora aqui. Nesse lugar aqui, a energia daqui é fora de sério. Carlão, libera a corneta, Carlão. Ei, Carlão, te batia, Carlão. Ei, Carlão, deixa eu falar pra vocês. Ele bloqueou a corneta. Só pra falar. Vocês acreditam que o Carlão deu pra gente sortear um palco de cerveja e uma feijoada? É porque acabou a feijoada. Mas é Petra, é Petra. Agredita, Carlinho. O Carlão é o Carlão é o Benção. O Carlão é o Benção. O Carlão é o Benção. Tá certo. Vamos tentar recuperar o dinheiro do Caninho. Rapaziada, obrigado. Vocês são um fenômeno. Tamo junto, vamos acompanhar esse torneio até o final. Obrigado, transmissão tirou o homem da cor. Valeu, irmão. Obrigado. Foi junto.